Vamos ficar em pé, minha gente Glória a Deus Vamos cantar, esse é o nosso livro Que santidade divina Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para o Deus Que luta devemos travar Um novo céu e na nova terra Iremos morar Vamos cantar junto, minha gente Somos Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da sua promessa Pergunta o Deus, oh mal de Deus Mais um Senhor virá Mais um Senhor virá Ele não dará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo E a santidade da minha vida Neste Senhor, Ele logo virá Aprece o Senhor, quem é o Senhor Que o Senhor nos encontre em paz E o Senhor nos encontre em paz Ele não dará Que eu seja santo, santo, santo Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Somos o Senhor, uma igreja Capata e a pressa, tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Somos o Senhor, uma igreja Capata e a pressa, tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Que é peito da sua amoresta Pergunta, quem só não diria? Mas o Senhor virá Ele não pagará Que eu seja santo, santo, sangue Pois Deus é santo, santo, sangue Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Que ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não pagará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Que ele logo virá Viva, bom Senhor Jonas a vive Viva, bom Senhor Jonas a vive Viva, Jesus Cristo Viva, que eu sou nova Nós conseguimos Nós conseguimos Nós conseguimos Ele não pagará Nós conseguimos Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Que ele logo virá Aprece o Senhor Que ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não pagará Que eu seja santo, 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 santo Pois Deus é santo, santo, santo Que ele logo virá Que ele não pagará Que ele não pagará Que eu seja santo, 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 santo Pois Deus é santo, 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 santo Pois Deus é santo, 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 santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Nós conseguimos Segura sua mão lá no alto Segura sua mão lá no alto E desejo de todo o seu coração Uma vida santa Nosso Senhor Jesus Que plantou no coração do Monsenhor Jonas E ele foi voz para todos nós Para que sejamos santos Para que sejamos santos Eiga sua mão lá no alto Você aqui, você em casa E reúna no seu coração O desejo de corresponder A nosso Senhor Que deseja derramar agora Sobre todos nós O seu Espírito Santo Para que sejamos santos Solte sua voz Faremos no Espírito Para que sejamos santos Que desejo de todo o seu coração E sejamos santos E sejamos santos Abençoai o vosso povo com bênçãos de cura, com bênçãos de libertação, com bênçãos de reconciliação. Abençoai o vosso povo aqui presente, para que a nossa santidade de vida possa apressar a vossa vinda gloriosa, Jesus. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.